Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. A competição aconteceu no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Foi lá que esses quatro pequenos, grandes atletas, se destacaram no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Carlos, 10 anos, Tayla, 9 e Kevin, 10. Eles já carregam no pento o ouro conquistado na modalidade. O que você teve que fazer para vencer a luta? É, dá o ponto de dois, o de três e o de quatro. E foi difícil? Não. Foi legal, eu gostei bastante de lá, eu achei bastante organizado, mas eu gostei. Fiz duas lutas lá para o Campeonato, eu gostei. Quem diria que aquela menininha tímida, acanhada, pudesse trazer o ouro para casa? Eu sou campeã de Jiu-Jitsu e eu amo o que eu faço. Mas além da medalha, ela trouxe também muito orgulho para toda a família. É um orgulho muito grande, muito. Não tem nem o que explicar, não tem jeito de falar. Mas além do amor pelo Jiu-Jitsu, os atletas têm mais uma coisa em comum. Todos eles fazem parte de um projeto da Zona Sul de Poços de Caldas, que por meio do esporte tem o objetivo de tirar as crianças da vulnerabilidade social. É muito gratificante ver essas criançadas, não só eles, mas tem muito mais atleta que está se despontando, mas está precisando de oportunidade para poder lutar. O custo-benefício fica muito alto e é difícil para a gente que é de baixa renda estar pagando uma inscrição de R$ 150. Hoje o projeto tem uma ação social muito importante aqui no bairro, na Zona Sul, porque a gente tem em torno de 140 crianças no projeto. E a gente tem diversos campeões mundiais. Então a intenção do projeto é, além de formar atletas, formar cidadãos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma